A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu te abençoarei e engrandecerei teu nome, ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Abraão partiu como lhe disse o Senhor, e Ló partiu com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando deixou Arã. Abraão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló. Todos os bens que tinham reunido e o pessoal que tinha adquirido em Arã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nesta terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, é a tua posteridade que eu darei esta terra. Abraão construiu ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Dali passou a montanha a oriente de Betel e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Rai a leste. Construiu ali um altar ao Senhor e invocou seu nome. Depois de acampamento e acampamento foi para o Negebe. Então essa primeira leitura vai contar de fato o chamado de Abraão, que logo no início do seu caminho com o Senhor, ele recebe um chamado de sair da tua terra, de deixar a tua parentela e de caminhar, de ir aonde o Senhor o chamava. E ele não só foi sozinho, primeiro ele levou com ele Ló, seu sobrinho, e a sua mulher Sara, que todos nós sabemos que Sara recebeu a profecia depois de se tornar a mãe de Isaac. Mas a gente percebeu que o coração de Abraão, que teve um grande ato de fé, e ele não caminhou sozinho, ele levou com ele o povo. E Abraão foi esse homem obediente, que saiu da tua terra e que seguiu os passos do Senhor. Aonde o Senhor manda ele foi. E a leitura vai dizer que ele andou de acampamento e acampamento, ou seja, Abraão foi esse primeiro missionário. Abraão foi esse primeiro a dar o seu ex-me aqui, o seu sim, e que pôde cumprir a promessa, porque ele deu sim, o Senhor pôde realizar a sua obra. Nós conhecemos esse relato, que é logo no início do livro do Gênesis, que vai mostrar Abraão como esse testemunho desse homem de fé. E ele já tinha 75 anos, e não era jovem, mas ele tinha um coração obediente ao Senhor, porque ele sabia que havia uma promessa da parte de Deus. E sobretudo porque ele queria fazer a sua vontade. A vontade do Senhor era que ele conduzisse um povo. E ele não pensou, mas eu já estou aqui acomodado, já estou na minha terra, eu estou aqui no meu lugar. E o Senhor diz, não, deixa tudo e vai. E ele deixou, de fato, todos os seus bens e caminhou apenas com o seu sobrinho, a sua esposa e todos aqueles que o seguiam. Então a gente vê nesse testemunho de Abraão, esse homem que é temente ao Senhor, que obedece, e que sobretudo é um coração evangelizador, e um coração obediente. Se a gente for olhar todas as leituras do livro do Gênesis, a gente percebe o percurso de Abraão na escuta da vontade de Deus. E é isso que a palavra quer nos dizer hoje, né? Peçamos o Senhor essa graça da obediência na fé, que acredita no chamado de Deus e que vai, e que faz confiança, mesmo se ele não compreendia, né? Talvez ele nem tinha consciência, nem sabia para onde ia, o que poderia acontecer, mas ele disse sim, e ele caminhou à frente. O Salmo de hoje é o Salmo 32. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que escolheu para si como herança. Do céu o Senhor contempla e vê todos os filhos de Adão. Eis que o olho do Senhor está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam o seu amor, para da morte libertar a sua vida e no tempo da fome fazê-los viver. Quanto a nós, nós esperamos pelo Senhor. Ele é nosso auxílio e nosso escudo. O Senhor, que teu amor esteja sobre nós, assim como está em ti nossa esperança. Então, o Salmo de hoje vai nos lembrar que somos felizes porque fazemos parte dessa nação, desse povo santo, desse povo eleito que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu cada um de nós para sermos primeiramente fiéis a Ele. A nossa primeira missão é ser fiel ao Senhor. Depois é sermos missionários e evangelizadores, na condição que nós estamos. Alguns são chamados a deixar tudo. São chamados a seguir o Senhor numa vocação. Outros são chamados a ser missionários aonde Ele está. Dentro da sua própria casa. A nossa primeira igreja é a igreja doméstica, é a nossa casa. E eu devo ser missionário dentro da minha casa. Devo ser feliz porque o Senhor me escolhe a evangelizar a minha família, evangelizar os meus, evangelizar no trabalho, evangelizar na faculdade, na escola, aonde eu estou. E outros são chamados a deixar tudo como Abraão e seguir o Senhor como verdadeiros missionários consagrados ao Senhor numa congregação, numa comunidade de vida e as diversas missões que a igreja e o Senhor nos proporcionam de viver. Depois o salmista vai dizer, né? Eis que o olho do Senhor está sobre os que o temem, sobre aqueles que esperam em seu amor. Então, o Senhor olha a cada um de nós, olha aquele que teme o Senhor, aquele que confia no Senhor. E aí o salmista continua, né? Quanto a nós, nós esperamos no Senhor. Ele é nosso auxílio e o nosso escudo. Então, lembremos que o Senhor é a nossa proteção, é a nossa fortaleza, é o nosso escudo, é Ele quem nos protege. Então, pensamos todos os dias essa proteção de Deus, esse auxílio sobre cada um de nós. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus. Quando tu mesmo tens uma trave no teu, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, o Evangelho de hoje, ele é muito claro. Primeiro, o Senhor vai nos dizer, né? De forma muito objetiva. Não julgueis para não ser julgado. Então, a primeira coisa que Ele nos ensina é a misericórdia, e Ele vai nos dizer, a medida com que eu exerço com o outro, é aquilo que eu vou receber. Se eu julgo, eu serei julgado. Mas se eu ajo com amor e misericórdia, eu receberei o amor e a misericórdia. Então, a primeira fase do Evangelho já é muito clara. E Ele vai dizer, né? Pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medides, sereis medido. Então, qual é a medida que eu tenho hoje para com aquele que está ao meu lado? Qual é a medida que eu tenho tido para com meu irmão, meu colega de trabalho, meu companheiro, minha companheira? Essa é a mesma medida com que eu receberei. Do outro e de Deus. Qual é a medida que eu tenho para com o Senhor? Será que eu tenho uma medida alta? Ou a minha medida ainda é muito baixa, muito medíocre, muito pequena? Então, o Evangelho de hoje vai nos fazer essa leitura. E Ele vai nos exortar. Cuidado, porque tu vês o cisco que está no olho do teu irmão, que é tão pequeno, né? Tu vês o pecado, você vê a fragilidade do irmão, mas esquece que há uma trave no teu olho. Ou seja, antes de querer converter o outro, se converte primeiro. Verifica as tuas faltas, as tuas falhas. Onde eu tenho falhado? Onde eu tenho sido cada dia negligente, eu tenho sido hipócrita, como diz a própria palavra, né? Então, antes de querer convertermos aqueles que estão ao nosso lado, ser testemunho. Converte-te primeiro. O nosso testemunho, ele arrasta. O nosso testemunho converte. E o Evangelho de hoje vai trazer essa leitura para cada um de nós. Peçamos ao Senhor de vigiarmos bem sobre a nossa conduta, a nossa postura. Porque é isso que a palavra vai dizer, né? Como poderá dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tem uma trave no teu. Acho que o Evangelho de hoje, ele é muito claro. Eu não precisaria de muitas explicações. Porque o próprio Senhor, né? Vai nos dando, vai nos orientando através da sua palavra. Então, neste dia, nesse início de semana, peçamos ao Senhor essa graça. Se começarmos bem uma semana com um coração pequeno, um coração simples, um coração pobre, um coração que ama, um coração que não tem o julgamento, que não traz dentro de si a inveja, o ciúme, o rancor, mas ao contrário, um coração que primeiro reconhece que eu sou o pecador e o pobre. Eu preciso me converter, eu preciso amar bem mais, para que o meu testemunho chegue aos outros, o meu testemunho arraste aqueles que estão à minha volta. Então, tenhamos uma bela semana nessa escuta da palavra de Deus e que Deus os abençoe.